Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Então agora vamos continuar o nosso decálogo. É isso? Decálogo? Homem-Ovata já. O primeiro que a gente já comentou é a quantidade de fome apropriada, apetite apropriado. Certo? O dois é o estado mental, emocional apropriado. A gente já comentou. O três é a ambientação apropriada. Como vai estar o ambiente, que aquilo dali esteja favorável a um desfrute da alimentação. O quarto é? Foco prioritário. O foco prioritário na comida. Você está prioritariamente comendo e aquilo é a atividade mais importante. Ainda que colateralmente outras coisas possam estar acontecendo. Eu não come nem rápido nem devagar. Isso. O cinco é? A ordem que se come. A ordem que se come. Então a ordem que se come é prioritariamente dos mais difíceis de digerir para os menos difíceis de digerir. Um. Momento, por favor. Na prática. Das coisas mais pesadas para as coisas mais leves. Já me perdi. E dentro das coisas mais pesadas você entende as coisas mais úmidas. E dentro das coisas mais leves você entende as coisas mais secas. Então você come as coisas que são mais difíceis de digerir e no geral vão ser as coisas mais pesadas e úmidas. E você come no final as coisas mais fáceis de digerir que vão ser tendencialmente, via de regra, as coisas mais leves e mais secas. Ok? Em termos da nossa cultura, isso na prática significa primeiro a sobremesa, depois o carboidrato simples, depois o carboidrato complexo, depois a proteína e depois os legumes. E termina com os legumes verdes. A proteína é mais leve que o carboidrato? Eu comeria a proteína. Se fosse comer carne eu comeria. A proteína digere mais fácil do que o carboidrato. Em termos da quantidade de sangue que vai rápido para o teu sistema, no teu estômago, porque os carboidratos complexos tem mais elemento terra, tem mais carboidrato. O carboidrato é açúcar. O açúcar quando entra no teu sistema, o teu sistema tem que falar. O que eu faço com isso agora? O processo de digestão das proteínas é mais complexo. Ele é mais longo, ele é mais devagar. No sentido de que ele não demanda tanta energia imediata do teu sistema. E parcelado. E energia... Oi? Tipo parcelado, assim. Ele é parcelado, tá? Para comer do cafo ao vata, né? Oi? Comer do cafo ao vata. Comer do cafo ao vata. Então, dentro da concepção ayurvédica, você come primeiro as coisas mais cafas, para o teu estômago ficar úmido. Você come depois as coisas mais pitas, para o teu intestino delgado funcionar bem. E você come depois as coisas mais vatas, para o teu sistema parar aquele processo e secar e absorver as coisas. O que seriam as coisas mais pitas? Isso é primeiro a dúvida. As coisas mais pitas são as coisas mais salgadas, ácidas e picantes. Dentro de uma perspectiva mais detalhada, o ayurveda sugere você comer primeiro madura, depois amla, depois lavana, depois catur, depois ticta, depois cachai. Ou seja, a gente vai comer as coisas que são mais pesadas e úmidas no início. Depois a gente vai comer as coisas que são mais pesadas, mas menos úmidas. Depois a gente vai comer as coisas que não são tão pesadas, mas são úmidas. Depois a gente vai comer as coisas que são mais leves e secas. Depois a gente vai comer as coisas que são muito leves e também suavemente constritivas. E no final a gente vai comer as coisas que impulsionam o movimento peristáltico e que são muito constritivas. Na prática, isso significa o quê? A gente vai comer todas as coisas que tem laticínios no início. Todos os queijos necessariamente tem que ir para o início da refeição. E, por exemplo, se você comer uma couve gratinada, que é couve, que é a que está no final, e você vai comer ela gratinada, ela pula para o início. Se você vai comer aipim e o aipim está cozido, ele está bem mais para o início. Se ele está um aipim como farinha, ele vai mais para o final. A melanesa, por exemplo, seria para o final? Não, a melanesa é bem pesada. Então seria o começo. Mas a farofa é no final? A farofa é mais para o final. A farofa você não vai comer tão no início, porque aquilo dali vai secar o teu estômago. Entendeu? Então, assim, na verdade, no ayurveda você não está comendo farofa, você está comendo atributos. Quais são os atributos da farofa? Se você come um aipim que é, de alguma maneira, com gui, com coisa pesada ali, você vai precisar muito do teu... Vai impactar muito no teu processo digestivo se você comer isso mais no final. Mas a farofa, ainda que ele seja um carboidrato, ele vai ser, para o teu processo digestivo, o atributo de leve. Então você termina com os atributos de leve e seco e você começa com os atributos de pesado e úmido. Tipo o feijão com farofa da Deise. O feijão com farofa da Deise é o quê? Ele é pesado e seco em relação a um feijão sem ser com farofa. Então, um feijão, numa perspectiva assim, mais em termos de proteína, eu estarei ali pelo meio da digestão. Aí come o feijão e depois a farofa. No caso de você comer uma mistura de feijão com farofa, o que você está fazendo? Você está comendo uma coisa que é mais úmida e você está botando ela mais pesada, está atendendo ao pita. Você está botando a farofa que é mais seco e você está atendendo ao cafo. Então é uma forma dela medicar a alimentação dela. O feijão com farofa é uma combinação que funciona muito para a alimentação dela, porque não agrava o cafo e não deixa o pita insatisfeito. Mas você pode comer o feijão primeiro e a farofa depois? No caso dela, isso não vai tanto funcionar, porque ela precisa do atributo de pesado. Isso. Tá aí do cafo? Do cafo, misturar essas duas coisas é um terror, porque vai ficar mais pesado. Para mim seria ruim. Mas então nem comendo separado? Comendo separado, aí tudo bem. Não, separado. Porque é o cimento, você ter areia e o negócio que faz o cimento não é cimento ainda. Quando você mistura ele que ele dá a liga. Mas aí comer... Não é a liga, que é importante? Mas comer primeiro o feijão e depois a farofa. Primeiro o feijão e depois a farofa. Ou primeiro a farofa. Não, porque aí o que acontece? Quando você vai se sentir meio engarrafada, entalada, você não deve secar dessa maneira o teu processo digestivo. Porque ele depois vai gerar uma indigestão. O que você deveria fazer? Você deveria comer, em vez do feijão, você deveria comer alguma coisa tipo mais ervilha, lentilha, coisas que fossem mais adstringentes. Aí isso a gente vai ver no módulo doce. Em termos de ingestão de tomacal, por exemplo. Quando você fala assim, ah, vou misturar feijão com farofa. Pô, na minha cabeça tudo que eu tô comendo vai se misturar aqui. Então eu não consigo muito, embora eu sinta isso... Então faz aí, faz esse teste. Você num dia come tudo junto, como uma maçaroca. E no outro dia come na ordem. Você vê se... Mas você tem que ficar, tipo, come dois dias a mesma comida misturando tudo. Come dois dias comendo na ordem. E você faz esse teste. Uma semana você come na ordem. Uma semana você come fora misturego. Uma semana você come na ordem. Não vai passar disso. Nessa segunda semana que você tá comendo na ordem, você não vai querer fazer a segunda semana de comer fora da ordem. Porque o resultado é absolutamente impressionante. Eu, de alguma maneira, assim, comecei a ter um respeito... Falando, peraí, esse negócio é... Funciona mesmo. Quando eu ia no refeitório orgânico almoçar e, tipo, batia o pratão. Porque eu sempre batia, comendo em qualquer ordem. E ficava, depois, com um monte de processo de má digestão. Depois eu ia pro refeitório orgânico. Comia o mesmo pratão. Na ordem certa. Com os atributos certos. E fazia uma digestão de boa. Não mudava nada a quantidade. Mudava plenamente a ordem e a escolha dos alimentos. Tá? Então, isso daí... Assim, na Ayurveda você come muito bem. Não tem medicina que você coma melhor do que o Ayurveda. Porque não tem medicina que tenha um foco tão direto no sistema digestivo como o Ayurveda. Não tem. Isso é uma especificidade do Ayurveda. As outras medicinas podem cuidar muito melhor de um monte de coisa. Mas, assim, de digestão é maestria do Ayurveda. Certo? Mas, no caso, por exemplo, no seu estômago seria tipo a sua marmita. Por exemplo, quando eu como, ela vai assentando as partes daquela... Naquela ordem vai... Vai andando, cara. O teu estômago não cresce de uma maneira infinita. Alguma coisa que chega antes, ela é metabolizada e a fila anda. O que vem depois, a fila... Você é metabolizada... A gente tem um fábrica. A gente tem um fábrica. A fila anda. É. A gente tá comando e já tá andando. Tá. Essa história, assim, de que você mistura tudo no estômago, mais ou menos. Se você misturar tudo no prato antes de ingerir, mistura tudo no estômago. Se você deixar pra comer o brócolis lá no final, quando o brócolis entrar, uma galera já foi... Por que a gente come madura no início? Pra não secar o intestino grosso. É super importante o Vata comer o doce no início da refeição, justamente pra ele não ficar conchipado. Porque o madura é mais imudecente. Por que a gente come no final o adstringente? Porque o adstringente fecha os canais e tira a vontade de comer. Se você comer o doce no final, o porquê da história do Ayurveda não dizer que a sobremesa não deve ser no final. Se você come o doce, o doce aumenta a quantidade de líquido na tua boca. Por definição. E aumentar o líquido, a quantidade de saliva na tua boca, é o mecanismo que o teu corpo tem pra avisar pro teu estômago que ele precisa cozinhar. Então quando ele fala assim, hum, tô ficando com água na boca, o que que significa? Uma parte desse muco tá chegando no teu sistema gasto e tá falando o seguinte, vamos ter que cozinhar. Então se você come isso no final, você manda uma mensagem, mesmo o esquema do que porquê da pasta de dente no Ayurveda é amargo, adstringente ou picante. Não doce, salgado como são as nossas pastas de dente. Porque quando você escova o dente com as nossas pastas de dente, depois de um tempo, você vai ter uma falsa fome de querer comer o doce meia hora, uma hora depois, por conta daquela pasta de dente. Eu sinto o contrário, eu não quero comer. Você não quer? Mas é porque você tá com o doce limpo. Mas assim, você muitas vezes não quer comer, também tem um aspecto psicológico que é assim, ah, não quero comer porque eu acabei de escovar o dente. Tem esse fator também. Mas a ideia é assim, você sente a vontade de comer. Porque, observa, escova o dente e meia hora, põe o alarme, escova o dente e põe o alarme. Meia hora, uma hora depois, vê se você tá com nenhuma vontade de comer ou com alguma vontade de comer. Não é fome, não. Vontade de comer. O doce dá vontade de comer, não fome. Tira em um certo grau a fome. Por isso que a gente põe doce no início. Pra ele não roubar a nossa capacidade digestiva quando a gente não tem capacidade de digerir. Então como eu só bota, poderia ter comido um pedacinho de chocolate? Se você quiser ficar acordado depois de já ter dormido uma hora de aula hoje, aí é outra história. Aí a gente falou da questão da ordem. Não falou? E no final, como a gente já viu no outro, no final o cafa pode mastigar um pouco de canela. No final da comida. O pita pode mastigar um pouco de cardamomo ou erva doce. E o vata pode mastigar um pouco de erva doce. Sempre. No geral. Então, por exemplo, eu posso acabar de almoçar e comer o cardamomo. Qual é o efeito? É aumentar os atributos de seco, leve e distingente. Aí pro cafa ele comer na canela, isso vai... É mais picante. Porque ontem eu comi cardamomo e não curti. Eu fiquei... Bichiflemento e erva doce. Ah, pesadona. Mas eu fiquei de boa com cardamomo. Não, ele deu uma... É muito ruim, mas deu um... O cardamomo pode ser um pouco fraco. A gente tem que ver. Eu comi dois. Oi? Parece que eu comi dois. E com chá também. Fiquei pensando com o chá e com o cardamomo. Eu pronto, cheguei em casa e não consegui nem pensar em comer. Vamos lá. E aí, esse é o atributo da ordem. Ele é o quê? O cinco? Cinco. Depois é quem? O seis. Quantidade. 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 É. Então, assim, o que o Ayurveda de Magazine normalmente fala? Você deve comer ou quantidade cabe na palma das duas mãos. Veracidade dessa resposta, dessa orientação, cara, depende muito. Se a tua fome caber nessas duas palmas, tá de boa, tá? Você deve comer a quantidade da tua fome, do teu apetite. Ou seja, no final da refeição, você tem que se sentir leve. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então, entre em contato e marque uma sessão. Amém.